A cesta básica, ela é um dos benefícios eventuais que o município oferece. Nós temos o auxílio alimentação. Esse auxílio, ele é concedido a famílias que dele necessitar. Então, a família que estiver precisando deste benefício, às segundas-feiras nós fazemos esse atendimento. Então, a família vem, tem eu e a Marcela, nós fazemos o estudo psicossocial com essas famílias e a gente vai conhecer a realidade, a gente vai ouvir qual que é a problemática que a família vai trazer pra nós. E aí, desde então, no outro dia a gente faz a entrega, entendeu? Acontece assim. E toda vez que a família deste benefício solicitar, ela tem que vir ao CRAS nos procurar. Porque assim, as pessoas estão imaginando, assim, eu vim aqui no CRAS na segunda-feira, fiz meu cadastro e meu cadastro, ele é contínuo. Não, até porque benefício é eventual, quando dele necessitar. Então, a pessoa sempre que precisar, precisa voltar ao CRAS. Aí nós vamos ouvi-las novamente e atender a necessidade que ela nos trouxer em caminhar para outras políticas quando necessário. E é sempre importante lembrar a população sobre o cronograma de atendimento do CRAS, né? Esse atendimento acontece na segunda-feira, mas o CRAS não funciona apenas na segunda-feira, né, Fernanda? Sim, é porque as pessoas sempre falam, ah, só tem fome na segunda-feira. Não, gente. Assim, vocês precisam se organizar. Por exemplo, eu vi que os meus matimentos estão acabando. Ah, então na segunda-feira eu vou me planejar, me organizar para ir até ao CRAS. Porque no outro dia nós já entregamos. Não tem essa demora para ser entregue e nem para atender a família solicitada. No momento do atendimento, a gente verificar a necessidade. Realmente, é claro que a gente vai ceder o benefício o mais rápido possível, até no mesmo dia, se caso necessário. Então, é sempre bom a gente lembrar que pode haver possibilidades de famílias, após passar por todo esse trâmite, que necessitem mais do que uma cesta básica. Sim. É, na verdade, a gente sabe que a gente está vindo de uma pandemia, as coisas são difíceis, tudo está muito caro. Então, pode acontecer, assim, da família ter um benefício mais contínuo, entendeu? Mas o objetivo do CRAS não é fazer essa família ficar dependente deste benefício, é que ela consiga se manter de forma normal. E é sempre bom a gente lembrar à população que qualquer dúvida é entrar em contato com o CRAS. O CRAS, hoje, ele conta aí com meios eletrônicos também de atendimento, tem WhatsApp. Eu gostaria que você disponibilizasse para a gente. Sim, nós temos telefone fixo, né? Temos o WhatsApp, a gente responde de imediato. O CRAS, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 5h. Lembrando que, assim, caso aconteça, né, de necessidade, a família pode nos... Tem livre acesso a mim, a Marcela, vir aqui conversar com a gente. A gente vai ouvir, vai atender a necessidade dessa família. Mas, assim, a gente deixou a segunda em específico para a sexta básica é porque nós temos outras atividades a ser cumpridas dentro do CRAS. E a gente não pode ficar só em função disso. Porque, assim, o CRAS é muito mais que entregar uma sexta básica, entendeu? A gente tem atividades de orientação, de conscientização. A gente atende demanda do Conselho Tutelar, do Ministério Público. Então, a gente tem uma demanda para ser realizada. Então, assim, a gente acabou que estava ficando só em função disso e nós decidimos definir datas e dias específicos. a gente tem uma demanda para ser realizada.